DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Dobre o joelho no chão, faça a Deus uma oração Que Ele pode te escutar Que não desista do teu sonho Tenha determinação Que um dia você pode chegar lá Que muitos falam que saudade Mas isso é falsidade Pois aquelas que apoiam isso E é verdade É melhor ter confiança e lealdade Porque ontem era um sonho Hoje realidade Na sua vida vão ter muitos vacilão Que vão te derrubar e te deixar na mão Mas nada vai te abalar porque você é campeão Segue sua luta, vai na fé, meu irmão Então erga sua cabeça, lute e vai na fé Porque todos sacrifícios te deixarão de pé E todos xingamentos e maltratamentos Eu sei que você vai superar Porque todos tem talento raro de se conquistar Dobre o joelho no chão, faça a Deus uma oração Que Ele pode te escutar Que não desista do teu sonho Tenha determinação Que um dia você pode chegar lá Que muitos falam que saudade Mas isso é falsidade Pois aquelas que apoiam isso E é verdade É melhor ter confiança e lealdade Porque ontem era um sonho Hoje realidade Na sua vida vão ter muitos vacilão Que vão te derrubar e te deixar na mão Mas nada vai te abalar porque você é campeão Segue sua luta, vai na fé, meu irmão Então erga sua cabeça, lute e vai na fé Porque todos sacrifícios te deixarão de pé E todos xingamentos e maltratamentos Eu sei que você vai superar Porque todos tem talento raro de se conquistar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Que ele pode te escutar Que não desista do teu sonho Tenha determinação Que um dia você pode chegar lá Cala, cala, cala Que muitos falam que saudade